Que um college vai facilitar a sua vida aqui no Canadá, isso é fato. Seja você para conseguir um emprego ou para dar início ao seu processo de imigração. Vamos hoje começar a difundir. Eu, canadeiro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Rafael Angelinho, Rafa no Canadá. Sejam todos bem-vindos meus canadeiros. E hoje vamos falar de três vantagens que tem, que é, que possuem ao fazer um college no Canadá. O porquê que você deixaria o Brasil para vir para o Canadá fazer um college. Então, iremos cobrir três pontos que são de extrema importância para você que está planejando vir para o Canadá e vem fazer um college. Vamos cobrir direitos atribuídos ao seu processo de estudo internacional, como estudante internacional. Vamos cobrir empregabilidade e vamos cobrir também a questão de imigração. Então, a primeira coisa que você vai considerar é, você sendo aluno internacional full time, que seria horário integral, você tem direito a trabalhar 20 horas por semana, para que você consiga dar uma ajudada nos seus gastos mensais ao chegar aqui. Porém, existe um fator muito libertador, existe um fator muito glorioso nessa história toda, que se você está vindo em casal, o seu college tem direito a trabalhar full time, que é a questão do open work permit, que querendo ou não, é uma grande ajuda nas finanças, daí você não precisa necessariamente utilizar todo o seu dinheiro que você está trazendo do Brasil. Você, como part time, e o seu cônjuge e a sua cônjuge trabalhando full time, vocês conseguem viver decentemente, mais do que decentemente, porque, pô, trabalhando, né? Está trabalhando, consegue viver. Benefício número 2, do fator 1, seria a questão de trabalhar full time no período de férias. Então, se você tiver um intervalo entre os seus termos, os seus semestres, você consegue tranquilamente trabalhar full time. Muitos dos nossos estudantes, nossos alunos, nossos clientes, nossos canadeiros, eles aproveitam esse período de 4 meses, normalmente, entre um termo e outro, para fazer dinheiro, esta, para conseguir pagar o próximo termo. Então, menos dinheiro vindo do Brasil. Outro fator importantíssimo, que, se você é aluno internacional e você tem, simplesmente, direito, é o fato de, se você está estudando em uma instituição pública que oferece PGWP, que é o Post Graduate Work Permit, você tem direito a trabalhar full time, horário integral, logo após da finalização das suas aulas. Fator número 2, seria empregabilidade. Rafa, mas por que empregabilidade é mais fácil através de um college? Simplesmente, meus queridos, porque você tem todo o estruturamento, todo o ensino, tudo vindo diretamente da indústria. Os cursos lecionados nas escolas, nos colleges e universidades aqui no Canadá, é totalmente baseada na demanda e na necessidade do mercado de trabalho. Então, o que você aprende em sala de aula é super prático, é tudo à mão na obra, justamente para que você saia do college já qualificado para performar o trabalho que você é requerido. Então, a empregabilidade na Red River College, em 2014, 2015, estava, tipo, no 25% de empregabilidade. Todo mundo que sai do college já consegue um trabalho posteriormente. Então, empregabilidade é, sem dúvida, um dos melhores fatores que deve ser levado em consideração ao escolher um college como caminho para vir para o Canadá. E já vamos indo para o terceiro ponto, que seria a questão de imigração. Sim, algumas das províncias, ao término do seu curso, já com uma proposta de emprego, você já consegue, inclusive, aplicar para a província para a sua residência permanente. Fora isso, existem várias outras peculiaridades entre outras províncias, no qual tem que dar uma estudada melhor para entender qual é a dinâmica daquela província específica que você está considerando ir, para que você consiga já aplicar para a sua residência assim que você terminar o college, ou, dependendo da situação, você vai conseguir um emprego e depois de alguns meses já estar apto para aplicar para a sua residência. Outro fator é que, ao aplicar para a residência através de uma província, ou através mesmo de uma, de um Express Entry, você vai usar muitos dos pontos vindo da escolaridade canadense, o que contribui bastante para que você consiga alavancar e potencializar a sua aplicação com o governo canadense. Esses são os três pontos principais com o Rafa no Canadá, que se você não ouviu falar, agora você já está sabendo qual que é a grande vantagem de vir através de um college. Lembrando que, no dia 6, 7 e 8 de setembro, teremos a Semana Canadeira, no qual você não pode perder, é um evento que vai acontecer comigo e com o Fábio, no qual a gente vai compartilhar o mundo, a gente vai trazer ouro para vocês, a gente vai trazer toda a nossa experiência, do momento em que a gente saiu do Brasil, melhor, do momento em que a gente começou a planejar a nossa vinda para o Canadá, até o momento em que a gente virou canadense, com passaporte canadense, e oficialmente nos tornamos canadeiros. Até os dias de hoje, por que não? Então, no dia 6, 7 e 8 de setembro, convido vocês, canadeiros, vir para o nosso evento Semana Canadeira e assistir tudo o que a gente tem para compartilhar e você com certeza irá usufruir bastante dessas informações. Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para receber notificações, porque eu vou pulsar com mais regularidade, já indica, já compartilha esse vídeo com um amigo seu também canadeiro, que tem vontade de vir para o Canadá. E só falando muito rápido, vejo todos vocês no próximo vídeo, até logo!